E se o Brawl Stars se passasse em uma escola, qual seria a função de cada Brawler? Os diretores seriam a Shelly e o RT, os coordenadores seriam o Coach e o Spike, os cozinheiros seriam a Pan e o Barley, os professores, o Byron seria o professor de Química, o El Primo, professor de Educação Física, o Stu, professor de Física, a Rosa, professora de Biologia, a tia e o tio da faxina seria a Nani e o Ash, o Vigia e o porteiro seria o Dana Mike, e os alunos, o Chester seria o Pestinha, a Mandy, a garota que sempre leva comida pra sala de aula, a Jack é a boca suja, o Gus, o tímido, o Edgar, o descolado, o Fang, o esportista, o Bull seria o brigão, a Janete e o Pouco seriam os cantores, o Watts seria o desenhista, a Bea seria a puxa-saco do professor, a Amy seria a influencer, o Sprout, o Carl, a Jess, a Maggie seriam os nerds, e o Ruf seria o cachorro que invade a escola.